Fala aqui, gente. Falei, Zanara. Começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais vídeo que eu estou aqui do lado com vocês. No vídeo de hoje, eu vou estar citando pra vocês alguns pontos positivos aí pra quem pretende ser recruta pra agora 2023, exatamente. No vídeo de hoje, vai ser um gancho aí do primeiro vídeo, onde eu falei pra vocês quanto vai ser a remuneração, o salário aí do recruta pra agora 2023. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar ele aí na descrição pra você se visualizar, beleza? Hoje, vou estar citando aí alguns lados positivos, alguns pontos positivos pra vocês e alguns benefícios que o recruta tem pra agora 2023, beleza? Então, bora lá começar pelo primeiro, que é a própria remuneração. Exatamente, a remuneração. Pra quem não sabe, ou pra quem já trabalhou carteira assinada aí sabe, né? Que quando você tá trabalhando lá, carteira assinada, você recebe o salário, porém, vem alguns descontos. Você recebe, por exemplo, R$1.000,00 bruto, só que o líquido ali vai ser R$940,00, R$950,00, e vai vir descontando algumas coisas. No serviço militar, obrigatório, não. Pelo menos enquanto você for recruta, né? Depois que você engajar, é outros clientes. Mas enquanto você for recruta, você vai receber ali o seu salário mais as passais sem nenhum desconto. Então, mano, isso é um lado positivo, beleza? Nada de desconto é bom demais. Segundo ponto positivo é o fardamento, exatamente. O fardamento aí, cara, a própria união te oferece. Te oferece, não, né? Te empresta, porque no final do ano, você vai ter que devolver da mesma forma que você pegou. Então, o próprio fardamento aí, cara, a OM, né, vai te emprestar, e você não precisa comprar nada. Você não precisa gastar dinheiro comprando nada, lógico. Se você quiser comprar aí um uniforme hipstop, comprar aí um coturno, um zipado e tudo mais, vai ser do seu bolso. E se você quiser comprar, né? Se você não quiser comprar, a União vai te oferecer tudo. Te oferecer não, te emprestar, né? Vai te emprestar tudo. Coturno, meia, chinelo, short, gandola, gorro, boina, cinto. Cara, tudo mesmo que você vai usar no seu ano de serviço militar obrigatório como recruta, eles vão te dar ali, né? Vão te emprestar. E no final do ano, quando você for embora, ou quando você for na baixa, você vai ter que devolver, beleza? Terceiro ponto positivo que eu quero citar aqui pra você que pretende ser recruta agora em 2023 é plano de saúde. Rapaziada, quem tem plano de saúde aí sabe que é essencial. Por mais que você pague ali todos os meses e não use, mas no dia que precisar, vai estar lá pra você usar, beleza? Então, o plano de saúde é essencial em qualquer trampo. Então, o plano de saúde aí, no ano que você for recruta, você vai ter direito. No dia que você quiser fazer uma inspeção, um exame de sangue, qualquer coisa lá, cara, você vai ter direito ao plano de saúde. Lembrando, é você. Não é sua mãe, não é seu pai, não. É você que vai ter direito, beleza? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto positivo aí são as passagens. Exatamente, cara. As passagens aí é essencial pra sua locomoção. Então, por mais que você vá de moto, vá de bicicleta, vá de carro ou vá de ônibus, né? Dependendo aí de onde você mora, você vai ter direito às passagens de ida e volta. Então, é feito lá um cálculo, beleza? Do ônibus que você pega pra ir pro quartel e o ônibus que você pega pra voltar pra casa. É feito esse cálculo aí e eles te dão lá o resultado desse cálculo, né? Você pega dois, três ônibus pra ir, dois, três ônibus pra voltar, aí é feito esse cálculo e eles te dão em passagem. Então, esse ponto aí é bem positivo. O quinto ponto positivo, cara, é a alimentação. Exatamente, cara. A alimentação e a alimentação dentro do quartel, vocês sabem que é bacana, né? Pelo menos no quartel onde eu servia, era uma alimentação padrão. Em alguns quartéis aí, a alimentação é bem sugada, mas sim, você tem direito à alimentação. Se você chegar lá de manhãzinha cedo, antes de entrar em forma, você tem direito a merendar, você tem direito a almoçar, né? Quando chega ali no horário de meio-dia. Se você tiver de serviço no dia, você vai ter direito à ceia e tudo mais, beleza? Então, a alimentação é um ponto também positivo. E o próximo ponto positivo e também último, né? Pra você que pretende ser recruta agora em 2023, eu coloquei aqui cursos e habilitação. Porém, aqui tem um parênteses que eu quero que você preste atenção, beleza? Não são todas as OEMs, não são todas as regiões militares que você vai ter oportunidade de fazer um curso ou até mesmo tirar a sua habilitação. Deu pra entender, beleza? Existem aí alguns quartéis, algumas regiões, o exército em si, né? Tem aí algumas parcerias com algumas empresas, algumas instituições que fazem curso, SESCENAT, o SENAI, curso profissionalizante, curso básico, curso tecnólogo. E aí, os militares vão lá se capacitar, vão fazer esse curso e os dois saem ganhando, beleza? Porém, infelizmente, não são todas as OEMs que escalam os militares dentro da OEM, né? Pra fazer esse curso. Infelizmente. Igualmente, a habilitação, né? Não são todos os quartéis que simplesmente vai lá tirar uma habilitação. Não, não é assim que funciona, beleza? Primeiramente, você vai ter que ser um cara bem desenrolado e ter um peixe, né? Pra conseguir a habilitação dentro do quartel e você vai pagar com o tempo de serviço, beleza? Não é simplesmente, ah, você recruta, vou ter uma habilitação 10 meses, eu tô indo embora e vou com a minha habilitação no bolso. Não, não é assim que funciona, beleza? Eles vão te dar a habilitação se eles te derem, né? Mas você vai pagar com o tempo de serviço trabalhando todo dia lá, beleza? Então, eles vão te sugar até a alma por ter tirado a habilitação. É um na troca, né? Um por outro. Então, o último ponto positivo aí que eu quero citar pra vocês é esse aí. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, não esquece de deixar o like pra fortalecer, se inscrever no canal caso não for inscrito e se você chegou até o final, mano, por favor, comenta qualquer coisa, qualquer coisa aí abaixo, beleza? Que é pro YouTube entender que o canal tá ficando relevante de novo, beleza? Pode comentar qualquer coisa aí que vai ajudar demais. Tamo junto, então, forte abraço, fiquem com Deus, progresso sempre e fui!